Vem novamente o time do América, aí o Mazinho protegeu. Esse é o Rodrigo Pimpão, vem o chute por baixo! Gol do América! Rodrigo Pimpão! O chute dava a impressão que seria mais um cruzamento. Deu também a impressão de um desvio. É o gol do América, Rodrigo Pimpão para a festa do torcedor do Alvirubro Potiguar. Aos 14 minutos, vamos ver de novo. Sai o chute por baixo, o goleiro Paulo Rafael. Vinha saindo e a bola acabou indo no contrapé do goleiro Paulo Rafael. Visibilidade do jogo. Mas vamos lá, vamos para o jogo. Toque na frente, Vinícius Pacheco, posição legal. Frente a frente com Paulo Rafael, o drible, a defesa e o toque para o gol! Gol do América! Vinícius Pacheco no contra-ataque! Inscreva-se no canal! Globo rapido! Gol do América! Oüngra! Inscreva-se! Tomacau o último JOB. A telefone da altura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto